E hoje o Brasil celebra os 27 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para marcar a data, alunos da Rede Municipal de Ensino da capital participaram de várias atividades. Por meio da música, da dança e do teatro, os principais atores do ECA mostraram o quanto é importante que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados. As apresentações foram no Centro de Referência da Juventude e contou com estudantes de diversas escolas públicas do município. A iniciativa é em comemoração aos 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que nós precisamos fazer para avançar é levar para todos os setores esse debate, principalmente para os territórios, as comunidades, as escolas e assim o ECA se tornar efetivo. A presença dessas crianças e adolescentes hoje é para demonstrar para a gente o tanto que ainda nós precisamos de fazer e o tanto que as crianças e adolescentes dependem da sua proteção integral de nós, adultos. E a gente é só passageiros da Criança e da Criança e da Criança e do Adolescente. E a gente é só passageiros da Criança e 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 da Criança. Obrigado.